Olá IPCA, hoje é sábado dia 16 de março de 2013. Nós estamos juntos há 328 dias lendo a Bíblia e hoje vamos ler os capítulos 27 a 29 do livro de Gênesis. Como dissemos ontem, o capítulo 27 continua a história do capítulo 25. No capítulo 25, Jacó compra o direito de primogenitura do seu irmão com um prato de lentilhas. E no capítulo 27, ele acaba também roubando a bênção do irmão. No meio do caminho está o capítulo 26, em que nós vemos Isaac herdando a bênção de Deus sem nenhum estratagema humano, apenas descansando nas promessas de Deus, fugindo da guerra com os inimigos. Isso seria um contraste violento entre o comportamento de Isaac, que espera nas promessas, apesar de suas imperfeições, e o comportamento de Jacó, que quer tomar a bênção a qualquer custo. Nós temos aqui também um contraste interessante entre dois casais, entre Abraão e Sara, que conversavam sobre as coisas, sobre as promessas de Deus e sobre as ameaças à aliança de Deus e à bênção de Deus, como é o caso, por exemplo, de quando Sara procura Abraão e fala essa serva está me humilhando, seja sobre você a afronta que está sendo feita a mim, então a gara é despedida, ou quando acontece de Ismael caçoar de Isaac, há sempre conversas entre Abraão e Sara. Você não vê nada parecido aqui com relação a Isaac e Rebeca. No capítulo 25, tudo nos leva a entender que a revelação de que o mais velho seria servo do mais novo, que havia duas nações que estariam em conflito, que essa revelação foi dada apenas a Rebeca. E se isso foi transmitido a Isaac é uma grande dúvida que nós temos. O fato é, quer isso tenha sido transmitido, quer não, Isaac, que era um filho mais novo, não parou para se perguntar se Deus gostaria de abençoar o mais velho ou o mais novo. Quem era o eleito de Deus? Isaac tinha muitos irmãos, como nós vimos anteriormente, mas Deus escolheu levar a linhagem através dele. Mas Isaac não se pergunta isso, não questiona, e Rebeca também não fala com ele. Quando ela sabe que Isaac está interessado em abençoar Isaú, ao invés de discutir isso com o marido, ela faz todo um estratagema para enganá-lo e para usurpar a benção. A ideia é parte dela. Há temor a Deus aqui. Há um temor a Deus de fazer com que as coisas que Deus disse que aconteceriam, acontecessem. Mas isso deveria ser feito com base na fé e com base num comportamento irrepreensível, e não por esses estratagemas que foram feitos aqui. Então, você percebe até que ela não teme que caia sobre ela alguma maldição. Veja que ela fala com Jacó que fica meio receoso, mãe, mas e se esse esquema não der certo? E no verso 13 ela responde, caia sobre mim essa maldição, meu filho. Ela não tem medo. Afinal de contas, Deus havia prometido isso a ela no capítulo 25. O abençoado seria Jacó. Mas, se você estudar um pouco mais detidamente a história de Rebeca daqui pra frente, você vai ver que alguns detalhes são muito interessantes. Lá no capítulo 35, verso 8, você vai ver que é registrada a morte de Débora. Débora, até então, não era mencionada por nome, era a ama de Rebeca, que veio com ela quando o servo de Abraão foi buscá-la lá na casa de Labão. É registrada a morte da serva, da ama de Rebeca, mas não é registrada a morte de Rebeca. Nós só ficamos sabendo que ela morreu e foi sepultada na caverna de Maquipela, lá no final do livro de Gênesis, quando Jacó faz uma recordação sobre isso. Além disso, de certa forma, essa maldição caiu sobre ela, sim, porque ela perdeu o filho amado e ficou longe dele. Nós nem temos consciência do retorno de Jacó, se ele encontrou a mãe ou não. Então, isso mostra que esses estratagemas aqui vão ter as suas consequências. E essas consequências são devidas, em parte, à falta de comunicação na família e a uma tentativa de herdar as coisas, de fazer as coisas acontecerem por conta dos esforços humanos e não dependendo da graça divina. Essa divisão familiar fica muito clara, inclusive, no jeito como o narrador aqui, Moisés, construindo a história, coloca isso para nós. Veja que no verso 5 é dito assim, Isaac falava com Esaú, seu filho. Esaú era filho do Isaac. Mas, no verso 6, disse assim, Disse Rebeca a Jacó, seu filho. É como se Jacó fosse o filho da Rebeca e Esaú fosse o filho de Isaac. Começou o problema. Além disso, o outro problema, claramente denotado aqui, pela repetição das palavras caça, comida, é a ideia de que Isaac estava fazendo uma escolha muito mais baseada nos seus apetites, nos seus interesses, nos seus apelos, do que em qualquer outra coisa. Noé caiu por conta de apetites. Adão caiu por conta de apetites. E com Isaac não ia ser diferente aqui. Então você percebe toda esta situação levando a consequências trágicas, porque há pecado envolvido. Falta de comunicação, vida dirigida por apetites, partidarismo familiar e tudo mais. Porém, a bênção de Deus é inquestionável. E Deus abençoa pecadores. E essa é a grande notícia por trás de toda essa história. É ver que apesar de nós, Deus nos abençoa. E apesar de ser esse povo tão pecador como nós, e ser contado aqui para nós uma história muito difícil, cheia de erros, e às vezes erros mais sérios do que aqueles que nós ordinariamente praticamos, ainda assim a bênção de Deus acompanha todos. E você vê que quando Isaac abençoa Jacó, ele confirma as promessas de que Jacó seria senhor dos seus irmãos, lá no verso 29, exatamente a promessa do capítulo 25, verso 23. E é dito também que maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar, como Deus tinha prometido a Abraão, lá no capítulo 12, verso 3. Ou seja, a bênção está andando o caminho que Deus falou que ela andaria, apesar do pecado de todo mundo. Quando Exaú chega mais tarde, não tem nada sobrando para ele. E isso porque a bênção já tinha sido dirigida a Jacó. Exaú parece mostrar aqui para nós que ele entende as duas coisas de maneiras separadas. Ele entendia que tinha vendido ao irmão a primogenitura, mas não a bênção. Veja que ele fala no verso 36. Tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Parece que ele entende as duas coisas distintamente. Só que a Bíblia não entendia assim. E é notório que lá em Hebreus capítulo 12, verso 17, fique mostrado que as duas coisas são inseparáveis. Ele ia carregar o nome da família, a fé e a bênção da família. E como já havia adquirido a primogenitura do seu irmão, Jacó meio que se sentia no direito aqui. No entanto, ele veio fazer isso com astúcia. Essa é a afirmação do pai no verso 35. E por conta dessa astúcia e dessa tentativa de resolver as coisas com as próprias mãos, Jacó vai ter que ser disciplinado e trabalhado por Deus nos capítulos seguintes. Daqui a pouquinho nós falaremos. Isaú acaba herdando uma anti-bênção. No entanto, há uma promessa aqui de que ele vai sacudir o jugo da sua serviça, o jugo que o irmão dele vai colocar sobre ele. O filho mais velho, Isaú, vai acabar sendo o servo do mais novo porque os seus descendentes, os Edomitas, por muito tempo vão servir aos israelitas. No entanto, chegará um dia, segundo diz a anti-bênção aqui de Isaque para Isaú, em que isso vai acabar. Isso acaba, mas muitos séculos mais tarde, lá em 2 Reis, capítulo 8, versos 22, quando nós vemos que finalmente o povo de Edom se liberta da escravidão do povo de Judá e a partir dali nós não temos mais conhecimento da relação entre esses dois povos. Por conta de herdar essa anti-bênção, Isaú começa a falar que vai matar o seu irmão assim que o seu pai morrer. E nós começamos a ver os traços da linhagem que está relacionada com a serpente, lá do capítulo 4. É coisa que Caim falaria, é coisa que o seu descendente Lameque falaria, e nós estamos vendo isso sendo falado aqui por Isaú. Agora, a Rebeca, novamente, toma a frente das coisas. Ela faz uma censura velada a Isaque, no capítulo 27, verso 46, dizendo, eu estou aborrecida por causa das filhas de Ete, as esposas etéias, as esposas cananeias que Isaú havia tomado. É como se ela dissesse, Jacó, seu pai mandou me buscar e você não fez nada. E o nosso filho mais velho se casou com essas cananeias, descumprindo aquilo que Deus queria que nós fizéssemos, de ordenar a nossa casa para temer a Deus. Ela não chega a acusar diretamente o marido, mas está fazendo aqui, sim, uma censura velada. E ela fala, se Jacó também tomar a esposa desse jeito, eu vou ter vida para quê? De que vai me servir a vida? Então, com isso, Rebeca promove uma fuga com máscara de legitimidade. Ela consegue tirar Jacó de cena, dando a aparência de piedade, embora isso seja, de fato, alguma piedade, mas isso acaba legitimando a fuga para fugir do irmão depois do golpe que foi dado no irmão. Essa fuga, então, foge de duas coisas. Foge da perseguição de Esaú e da acomodação que a família estava tendo em relação aos casamentos e vai-se, então, buscar uma esposa para Jacó. Só que agora vai o Jacó sozinho, embora ele já vá carregando a bênção. O capítulo 28 fala, principalmente, da viagem. E na viagem, nós já vemos que a bênção está, de fato, com Jacó, porque no versículo 5, Rebeca é descrita como mãe de Jacó e de Esaú. Essa ordem agora já foi trocada. Não é Esaú primeiro e depois Jacó. Já é Jacó primeiro. E quando Esaú percebe que tudo isso aconteceu, ele de pirra. Ele vai tomar mais esposas para desagradar ainda mais os seus pais. E diz, então, o verso 9, que Esaú foi à casa de Ismael e tomou por mulher a Maalate. Mas Jacó, diz o verso 10, partiu de Berseba e seguiu para Arã. Aqui você nota mais uma vez a distinção clara das duas linhagens. Aquele que queria matar o seu irmão como os filhos de Caim agora vai em direção à casa de Ismael que seria hostil aos seus irmãos como nós já lemos na profecia. E vai tomar mais mulheres seguindo o padrão de Gênesis 6 para mostrar que ele está ali para isso mesmo. No entanto, Jacó vai para Arã para tomar uma esposa dentre a família abençoada de Sete, entre os descendentes de 100, melhor dizendo, e então ele vai fazer aquilo que os seus pais mandam, que os seus pais desejam e que deveriam ter feito com Esaú desde o começo. Quando ele para no meio do caminho numa cidade chamada Luz, ele tem um sonho de uma escada cujo topo atingia o céu. Isso nos lembra a torre de Pabel, que eles queriam chegar até o céu por conta própria, mas aqui ele tem um sonho e agora essa escada atinge de fato o céu e Deus está no topo da escada, é o que melhor explica a tradução literal do verso 13. E ele, do topo da escada, vem até Jacó e diz, eu sou o Senhor teu Deus, o Deus do Abraão teu pai, e eu vou te dar essa terra. E o verso 15 diz, eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. A impressão que nós temos aqui é que por estar saindo de Isaac, de perto do pai que lhe deu a benção, tendo roubado a benção do seu irmão e estar fugindo de uma ameaça de morte e Jacó pudesse estar se perguntando, será que eu estou indo abençoado de verdade? E então Deus aparece a ele e mostra que aquilo que foi tentado em Gênesis 11 de se chegar ao céu por meios próprios não foi conseguido, mas aqui é dado a Jacó apesar das suas falhas. E anjos estão subindo e anjos estão descendo, o que nos faz sugerir muito claramente aqui que estão saindo os anjos que cuidavam de Jacó enquanto ele esteve perto do pai dele e estão descendo agora para trabalhar os anjos que vão cuidar de Jacó nessa viagem. É como se os anjos estivessem trocando de turnos por essa escada e então Deus fala com ele eu estou com você e vou com você aonde você for. Essa é a garantia que Jacó tem. e isso então o deixa temendo diz o verso 17 porque ele agora percebe estar diante de alguém que é muito mais poderoso e muito mais presente do que o seu irmão. Mais do que ter medo de morrer nas mãos de Esaú ele precisa ter medo de viver na presença de Deus e agora então ele vê que aquele lugar é um lugar onde Deus se revelou a ele e ele agora então vai celebrar isso entendendo isso com santo temor mas fazendo um voto de que se Deus de fato cumprir as promessas que ele fez ali que ele vai servir a Deus com fidelidade que ele vai consagrar o seu dízimo. Ele toma uma pedra para erigir por coluna a pedra que ele tinha usado como travesseiro eu não sei como é que foi essa noite dele mas eu acho que ele acordou com dor de cabeça que coisa doida dormir com a cabeça na pedra. No entanto essa pedra ele coloca como coluna e sobre o topo dessa pedra ele derrama azeite. O azeite era um modo de consagrar de ungir mas o ponto é que ele derrama no topo da pedra do mesmo jeito que ele teve uma visão de uma escada cujo topo atingia o céu. Ele fez um monumento para lembrar que Deus se revelou de que Deus estava indo com ele para todos os lugares e ali ele fez um voto que ele ia se consagrar ao Senhor. Votos são tomados de forma legítima na Bíblia. Ana, mãe de Samuel tinha um momento de aflição e disse se o Senhor me der um filho eu vou consagrá-lo. Jacó está num momento de aflição está saindo de perto do pai para buscar a esposa como vai ser essa empreitada se o Senhor me guardar eu vou servi-lo isso é legítimo sem dúvida nenhuma. há inclusive um capítulo na nossa confissão de fé de Westminster falando sobre os votos e eu recomendo que você o consulte lá. E Jacó então termina a viagem e chega até a casa da sua família lá na Mesopotâmia lá em Arã e ele também tem um encontro com a escolhida de Deus para ele num poço assim como foi o caso do servo de Abraão que encontrou Rebeca num poço. O poço é um lugar onde a água é dada onde há suprimento onde há provisão de Deus e os poços são lugares simbólicos aqui no livro de Gênesis e agora então você vê um encontro em alguns pontos semelhantes àquele em que o servo de Abraão encontrou Rebeca há um poço é para se buscar uma esposa essa esposa precisa ser uma parente no entanto há algumas diferenças muito claras o servo saiu orando chegou orando em tudo adorou a Deus e procurou uma esposa cujo caráter fosse o ponto determinante a esposa que servisse água a ele com hospitalidade e também aos seus camelos Jacó não orou Jacó não adorou quando encontrou e a sua viagem foi muito mais dirigida pelas aparências ele gostou de Raquel por causa de sua formosura e aqui nós começamos a ver que Jacó ainda precisa ser mais trabalhado em sua fé e que ele ainda vai colher os resultados das artimanhas que fez um pouco antes como ele vai cair nas mãos do Labão o Labão que não conseguiu enfincar as garras no servo de Abraão não conseguiu ser detido pelo servo de Abraão nem por mais um minuto porque o servo falou eu tenho que voltar eu tenho que levar a esposa para o meu senhor aquele servo escapou apesar de ter mostrado riquezas que Jacó não tinha deu pulseira de ouro para Rebeca e Labão cresceu os olhos agora aqui Jacó que aparentemente não tem muito mas tem nós já vamos mostrar esse vai ficar 20 anos aqui porque não se dirigiu por valores espirituais ele chega lá e encontra a prima na verdade a filha do seu tio é sua prima exatamente e ela é uma pastora isso já mostra que Labão não andava muito bem e muito justo com as filhas essa era uma ocupação difícil para uma mulher naquela época mas ela é a única pastora que está aqui que já mostra que Labão meio que explora seus filhos e quando Jacó chega ele fica tão impressionado com a Raquel que embora não fosse hora de ter todos os pastores reunidos em torno do poço para arrastar uma pesada pedra que havia ali ele quer impressionar a Raquel e ele faz uma força sobre-humana que arrasta pedra do poço para dar de beber ao rebanho da prima e então esses fatos são narrados por Raquel ao seu pai é curioso que Rebeca se reportou a sua mãe no entanto a Raquel aqui vai contar para o seu pai Labão é o personagem a impressão que dá é que ele controla tudo que ele anula inclusive a participação da esposa e de todos os demais bom quando Labão fica sabendo que existe um homem tão forte capaz de arrastar uma pedra de poço que vários outros homens precisariam arrastar ele fala esse cara vai me dar dinheiro esse cara vai trabalhar para mim e ao invés de acolher Jacó como um parente como alguém que deveria ser ajudado para conseguir progredir ele trata Jacó como um servo diz no verso 15 do capítulo 29 acaso por seres meu parente irás servir-me de graça diz-me qual será o teu salário essa pergunta é extremamente ofensiva que parente não tem que servir parente tem que ser servido e pagar salário para um parente é reduzir o parente da sua condição de igual na família para alguém que está muito abaixo que tio diferente de Abraão foi esse Abraão não tratou Ló desta maneira mas Labão vai tratar Jacó e é interessante então meus irmãos que a história já é por demais conhecida de todos nós que aqui Jacó começa a receber as consequências dos seus atos ele que aproveitou a cegueira física do seu pai Isaac para trocar os irmãos vai ter a sua cegueira sensual apaixonado por Raquel como estava sendo explorada por Labão para que agora irmãs sejam trocadas lá no capítulo anterior no capítulo 27 nós vemos que há uma confusão de irmãos um recebe o que era do outro e aqui nós vemos uma confusão de irmãs uma casa com o marido que era da outra e então Deus já começa a trabalhar na vida de Jacó e isso tudo envolve a primogenitura porque lá era a bênção do primogênito e aqui era o casamento da primogênita então você percebe que Deus ironicamente já começa a trabalhar na vida de Jacó e Jacó então fala que foi isso que você me fez mas Labão está explorando Jacó ao máximo e fala se você quer casar com a mais velha eu te dou mas é mais sete anos de trabalho e um detalhe interessante que eu não sabia mas fui lembrado ontem pelos irmãos do conselho da igreja que no verso 30 nós entendemos muito claramente e a partir do verso 21 até o verso 30 nós entendemos muito claramente algo que contradiz aquilo que normalmente se pensa sobre isso Jacó no nosso raciocínio natural tinha trabalhado sete anos para casar com Lia e depois teve que trabalhar mais sete anos para se casar com Raquel não foi isso que aconteceu na verdade esperou-se que a semana de bodas de Lia terminasse para que ele pudesse logo em seguida se casar com Raquel e então trabalhar outros sete anos mas já casado com Raquel e isso é bem confirmado no verso 30 que diz e coabitaram Jacó e Raquel mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia e continuou servindo a Labão por outros sete anos ou seja agora Jacó está casado com Lia e casado com Raquel casamento com diferença de uma semana e ele ainda vai trabalhar outros sete anos servindo a Labão mas com essas duas famílias e ele que trouxe discórdia para o seio da sua família com recursos de enganação com a competição com o seu irmão vai ver discórdia na sua própria família agora quando ele percebe as duas esposas que lhe são trazidas competindo entre si isso vai ser o assunto do capítulo 30 mas que começa aqui a ser introduzido na parte final do capítulo 29 Lia quer ser amada pelo marido ele se marido ama mais a Raquel do que a Lia parecido com Isaac que se saboreava da caça de Esaú e o pecado aqui está sendo repetido e agora ela quer conceber 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 para dizer acho que agora meu marido vai me amar mas isso é algo que nós vamos explorar um pouco mais na segunda-feira se Deus permitir por ora basta lembrarmos que apesar de nossos pecados Deus faz a obra em nós ele nos escolheu e ele vai nos fazer herdar as promessas no entanto ele também nos disciplina amorosamente e por isso precisamos tomar muito cuidado com nossas escolhas com nossos artifícios e quando tentamos caminhar por nossas próprias forças e não na dependência de Deus eu espero que essa história abençoe a sua vida e que nos encontremos aqui na segunda-feira se Deus quiser para prosseguir nesse estudo boa leitura para você que Deus te abençoe e até lá